Get my damn wife on track Bitch, I fuckin' live when I see that bloody jump Pop to the night till my heartbeat stop Stop from the stage and the fuckin' mistake That bank to the banks on my neck when I was breakin' Bitch, I'm goin' down A nova geração, tá ligado? E aí, eles acabaram 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 Só um amigo Só um amigo Já procurei em outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho Já procurei em outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho Menina me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Eu te sei e claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Claro que eu sem asa Virei sem asa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Eu sempre assola Sou eu assim sem você Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior destino Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal por mim Eu só quero Algo pra tirar Uma lâmina pra gozar Por que? Eu sempre vou pensar A sacada é muito alta Por favor alguém me ajuda Eu não quero me julgar Yeah, let's go Yeah, let's go A nova geração A nova geração, tá ligado? Sem sair daqui Sem sair daqui Você pode viajar Sem sair daqui Você vai querer voltar Sem querer você Me fez ir a ficar Mas sem você não dá Não dá Tem uma hora Que eu tô querendo te envelhar Tô contando as horas Pra ser só eu e você Tem só duas palavras Que acontecem aqui dentro Vem bater na voz E prova desse sentimento Vem bater comigo Eu te garanto Que é esse perigo Eu vejo você Mas eu sou um amigo Eu sou, eu sou um amigo A nova geração, tá ligado? Yeah, let's go Yeah, let's go Te amo, teu fogo mal Vai, vai Quem tá no foco é ele Vai, vai Vem nascar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Te amo, teu fogo mal Vai, vai Quem tá no foco é ele Vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.